O que é bom que tá a mago de vez? E tem tantos elementos tá... Ah, é esse grandão aí mesmo, cara. É esse guerreiro aí que a gente vai ter que lutar. Vai ficar travando um pouco, né, pra gente fazer isso, velho. Vai travar muito, só tem ele pra derrotar. Ah, não quero saber quem é que ele derrotou aqui, não. Tá travando muito, só ele, só ele. Tá mais travado, né? Tá mais travado, né? É que ele tá lutando. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Se não, eu vou botar aqui com isso aqui. Eu tenho que tirar a Rosária e botar aqui logo. Vou dar uma olhada. A Rosária não é ruim não. Vai tudo aqui. Ela bate, cura. Caramba. O outro level liberado foi terrível. Ah, tá bom, velho. São várias. Esqueci, cara. Esqueci que são várias. Que isso. Que isso? É um... É um... Um... Não, hum... É. É, não, hum... Não, hum... É não, hum... e aí e aí e o meca tem mais tem você que matar outro dinossauro eu esqueci que me dá para comprar e Vai me estando. Ele vai virar. Ele vai virar. Não vou pra ele não. Um dia fugindo, vai ter mais um. Onde vai ser o próximo? É pra lá. É em cima. Mas eu tô aqui embaixo. Não vai dar pra você, vai. Vai se dormir. É ali em cima. Não vai ser em cima, né? Tô aqui embaixo. Tá iniciado o desafio. Olha os bichinhos rolando ali. O que aconteceu com ele? Tô pronto. É. Ai, ai. Meio triste. Eu acho que é debaixo dele, né? Acho que é uma questão de debaixo dele. Será que eu tinha matado ele? Ele já tava dobrando já. Pô, ainda tem mais um. É longe pra caramba. Tô ficando mudinho, tá? Tô ficando mudinho, tá? Tô ficando mudinhos. Tô ficando mudinho. Ah sim. Tô ficando hunted na希표. Eu só ia ter escuto. Ah, quebra? Quebra? Tô coa? Eu começamos. Tá. Lígula, graça! Nossa! Ainda vai ter mais um, acho, né? Ainda vai ter mais um! Ai, em cima da montanha! Ai, ferrou o guerreiro aqui, né? Em cima da montanha! Sai de caminho aqui, velho! Como é que tem, velho? Hum, parece que não tem, não! Parece que é esse aqui! Ferrou! Fiquei em cima da montanha! Fiquei em cima da montanha! Não tem como subir, né? Fiquei em cima da montanha! Fiquei em cima da montanha! Fiquei em cima da montanha! Tô sonhando, né? Ah, vai ter que ter mais vaninha Parece que é que tem asa Eu vou descer... Ah, que boa! Vai me curar aqui, né? E assim terminou Travou metade do jogo Tá bom, né? Passando Eu fiz todos, né? Os outros só... Só assim que fiz todos Os outros foram tudo... Os metade É isso, né? Ainda tense Vamos fazer agora . Irxistir E a designated Mecate E eu A